A ação que começou em Alto Taquari chegou em Alto Garças na quarta-feira. A empresa responsável pela compactação e reciclagem de veículos apreendidos no estado realizou a prensa de 17 motos e um carro. As motos e o carro compactados estavam no pátio da Siretran do nosso município há aproximadamente um ano com alguma pendência administrativa. Antes da ação, uma notificação foi encaminhada aos proprietários dos veículos. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Detran, alerta ainda quanto aos golpes que estão sendo aplicados usando o nome do órgão à falsa venda de veículos em leilão. O Detran não realiza leilão de veículos para circulação ou sucatas aproveitáveis. O cidadão que suspeitar de algum golpe em nome do órgão estadual acione as autoridades competentes.